Os brasileiros viajaram menos em 2020 e 2021, foi o que confirmou uma pesquisa do IBGE. No ano passado, apenas 12,7% das famílias tiveram pessoas que fizeram as malas. O principal motivo, a pandemia. Depois que se aposentou, o hobby da dona Lia é viajar. E olha que ela tem muitas horas de voo. Após dois anos sem fazer as malas, está animada com dois passeios programados. Vai ser a Belém do Pará para passar a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que é o Sírio de Nazaré. Antes disso, eu vou para o Rio agora, dia 15 de julho. Uma pesquisa do IBGE, por amostra de domicílio, revelou que em 2019 foram realizadas mais de 20 milhões de viagens. E em 2020, foram cerca de 15 milhões. Em 2021, cerca de 13 milhões de pessoas viajaram. Em 2022, está sendo um ano de retomada. Os aeroportos com grande movimento de gente indo e vindo. Tayane e a avó já se preparam para embarcar pela primeira vez pós-pandemia. Vou ficar um mês, bastante tempo, né? Porque depois dessa pandemia, né? A gente merece. Segundo a pesquisa do IBGE, menos de 15% das viagens realizadas pelos brasileiros foram a trabalho e mais de 85% foram viagens pessoais. E os principais motivos que levaram as pessoas a viajar em 2020 e 2021 foram visita a parentes ou amigos, a lazer ou tratamento médico. Sobre os principais destinos dessas viagens, elas foram principalmente para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A pesquisa apontou ainda que as viagens de lazer continuam em alta e o principal destino dos brasileiros são locais para curtir sol, mar e calor. A gente vai para a praia agora. Estamos indo para a Fortaleza. Ah, para mim é tudo praia. Eu amo praia e assim, o primeiro lugar. E agora que está frio, o Nordeste. E agora que está frio, o Nordeste.